Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 13 A Besta do Mar e a Besta da Terra Introdução O capítulo 13 do Apocalipse descreve duas bestas poderosas que surgem, uma do mar e outra da terra, que representam figuras malignas associadas ao anticristo e ao falso profeta. 1. A Besta do Mar João vê uma besta emergindo do mar, que tem dez chifres e sete cabeças, e sobre suas cabeças há nomes de blasfêmia. Ela recebe poder e autoridade do dragão, que é identificado como Satanás. As pessoas adoram a besta, maravilhadas com sua autoridade, e ela profere blasfêmias contra Deus. 2. A Besta da Terra Outra besta surge da terra, que tem dois chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. Ela age em nome da primeira besta e realiza sinais miraculosos para enganar as pessoas e fazê-las adorar a primeira besta. Ela ordena que uma imagem da primeira besta seja feita e dá vida a essa imagem, para que todos que não adorem sejam mortos. 3. O Número da Besta João descreve o Número da Besta como 666, um número simbólico associado ao anticristo e frequentemente interpretado como representando a imperfeição e a oposição a Deus. 4. O Chamado à Perseverança João adverte os crentes a não adorarem a besta nem receberem sua marca, pois aqueles que o fizerem enfrentarão a ira de Deus. 5. Ele encoraja os santos a perseverarem na fé e na obediência, mesmo diante das perseguições e tentações. Conclusão O capítulo 13 do Apocalipse apresenta uma visão das forças malignas que surgirão nos últimos dias para enganar e oprimir a humanidade. Essas bestas representam sistemas políticos, religiosos e econômicos antagônicos aos princípios de Deus, que buscarão subjugar e destruir os seguidores fiéis. A marca da besta e o número 666 são símbolos do domínio opressivo do anticristo sobre a humanidade. No entanto, os crentes são exortados a permanecerem fiéis a Deus e a resistirem às tentações, confiando na vitória final de Cristo sobre o mal. Música Música Obrigado.